Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Winner, tô trazendo um vídeo pra vocês aqui de GTA San Andreas aqui no canal, o primeiro vídeo do canal, vamos começar aqui a série de GTA San Andreas galera, a gente vai fazer o modo história dele e vamos jogar versão multiplayer em MTA hein galera, eu tinha gravado um vídeo galera de MTA com uns amigos meus aí, a gente zoou muito, o vídeo ficou muito legal, porém, eu esqueci de um pequeno detalhe, eu não gravei o áudio nos comentários, nem o áudio do jogo, burro cara, que loucura, então nós vamos logo carregar aqui, eu fiz um vídeo, mas ficou muito ruim galera, eu fiz um vídeo, acho que foi na, se eu não me engano, na sexta-feira, eu acordei 6 horas da manhã pra fazer um vídeo, porém, o vídeo ficou muito desanimado, etc, eu expliquei umas coisas sobre o canal aí galera, como vocês viram aí na introdução, tamo com uma introdução meio diferente, vai ser essa a partir de hoje, beleza? A gente fez a primeira missão do jogo, Big Smoke, mas acho que todo mundo já viu a missão Big Smoke na vida né, pelo menos essa missão é a mais conhecida do jogo do GTA, se eu não me engano né Tamo aqui, missão Rider, pra quem não sabe, o Rider galera, é um dos amigos do CJ aí, um dos parças que tá aí no, 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 na Grove Street aí, fazendo parte da gangue deles, entendeu? Galera, o, não tem áudio de, 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 dos personagens, porque eu baixei o jogo, o áudio, o jogo veio só com algumas partes de áudio, então, eu vou deixar vocês lendo aí a legenda, vou adiantar um pouquinho o vídeo pra acelerar ele, beleza? Galera, deu uma melhorada aqui no, meu áudio né, como vocês viram já, já, tá lagando um pouquinho aqui o jogo, mas, não vai deixar de, de ter qualidade o vídeo, beleza? É só esperar isso aqui que tá meio, pós, cutscene sabe? Ó, pronto, já voltou aqui, e, o que que eu tava falando mesmo? Deixa eu lembrar, peraí Bom, galera, voltei, o vídeo tá muito melhor agora aqui, porque eu tava deixando o limitador de FPS, tipo, FPS sem limite, sabe? O FPS podia ir até onde ele quisesse, porém, vai ficar muito lagado o vídeo, e, já tá lagado, tá? Sem FPS, sem o limitador de, sem o não limitador de, Já tá lagado o vídeo com o FPS limitado aqui, imagina com o FPS não limitado, galera, ia lagar muito mais. A gente chegou aqui no Racist Hair, Fácil Studio, aquela parada que tá escrito lá, e, galera, eu vou fazer também uns vídeos sobre o mistério do GTA Sanctus aqui, Eu vi, tô acompanhando os canais aí que tão trazendo esses vídeos, e, olha o Ryder aqui, desgraçado aqui, sentado, vamos entrar aqui, beleza? Eu sou o cabeleireiro, a gente tem que cortar o cabelo, a gente vai escolher o corte de cabelo que eu vou adiantar rapidinho, só pra adiantar a missão, beleza? Isso custa 500 conto, véi, eu não tenho dinheiro. Hum, esquei lá, sei lá, vamos escolher isso aqui. Eu tô com a língua um pouco presa na hora de falar, porque eu tô machucado na boca, aí vocês podem ler aí o que tá acontecendo no jogo. É, o Ryder falando merda aí, na verdade, eu não entendi essa parte do jogo, mas eu acho que vocês vão entender que vocês, eu sou muito bom mesmo. Então, você consegue falar, fala, blá blá blá, você consegue entender as coisas que tão acontecendo aí, beleza? Você deve tá se estranhando assim, eu não tá fazendo vídeo de game com a facecam, né? Aquela imagem minha no cantinho da tela. E é o seguinte, galera, eu vou parar de fazer facecam, porque... Uma galera falando que não é legal, que aí fica chato, fica sem graça, então o vídeo fica mais animado, assim. Então eu vou passar a fazer vídeo só assim, beleza, galera? E não sei se vocês perceberam aí no início do vídeo, como eu já falei, tamo com uma intro diferente. Intro da Freedom Brasil. Nós entramos pra Network Freedom Brasil, que na minha opinião é uma das melhores networks que tem no mundo. Sério, sério, mesmo, mesmo, mesmo. Eu já tô gostando muito da Freedom Brasil, sério. Eles tão dando todo o apoio que eu preciso, qualquer dúvida que eu tenha, eu vou lá, tiro, etc. É sério, eu recomendo pra quem tem o canal de games, entrar pra Freedom Brasil. Não é difícil, é de graça, e... É... tem suporte 100% brasileiro. Você pode entrar aí no site, que tá na descrição, você vai saber de tudo aí. Não vai tá tão difícil pra você conseguir, hein? E... tamo aí vendo o trecho. Vou acelerar aqui um pouco pra vocês. Tá bom, nem precisei acelerar, porque eu já tava no final da... daquele cinema, mas a gente vai ter que entrar no carro. Mas, antes de entrar no carro, vou rodar na cara aqui. Vou pegar a arma. Porque arma é bom, né? Ainda mais quando não se usa cheat. É muito raro de ver uma pessoa que não usa cheat no GTA San Andreas. Chegamos na missão, beleza? Quebrou todo o carro, só pra explicar a parada lá. Ele falou que é melhor ver o switch. Ele vai falar a respeito do grafite. Que será o nosso próximo vídeo. Ele falou a última frase aí, que apareceu. Foi a única que ele falou. Missão concluída, galera. Vamos dar um tiro pro alto aqui pra comemorar. Até porque nós vamos mudar a Grove Street. Vamos dar um tiro aqui. Acabou a bala, acabou a bala. Uou! E é isso, galera. Quero agradecer a presença de vocês aqui no vídeo. Como eu falei... Treta, 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 treta. Vem cá. Uma ligação aqui do switch. Bora logo... Acho que é o switch. É o switch mesmo. Então vamos esperar vocês lerem. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Galera, se eu acelerei muito aí o vídeo, eu peço que você vá pausando e leia caso você queira saber e entender da história do GTA San Andreas. Se você já sabe a história do GTA San Andreas, apenas curte aí. As dúvidas que vão vir pela frente. Esse vídeo foi mais um vídeo explicativo. E... Novamente eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito, porque eu tô dando uma olhada lá nas informações do canal. Tô vendo que 49% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritos, galera. Eu peço que vocês se inscrevam porque você não sabe o trabalho que dá. Você passar os três turnos estudando e ainda tem que fazer vídeo pro seu canal com gosto, com animação. Às vezes eu não tenho animação porque eu tô muito cansado, mas eu faço porque eu gosto de agradar as pessoas que assistem o meu canal, entendeu? Eu não faço só por fazer pra ganhar fama, como certas pessoas fazem, entendeu? Eu não tô mandando direto pra ninguém, apenas falo de alguns youtubers que fazem isso só pra se achar e dizer que sabem fazer as coisas. E... enfim, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Abobras se não gostaram do comentário. Dá o like com a testa. Eu duvido de você dar uma testada no botão do like pra dar um like aí, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito, porque dá muito trabalho de fazer esses vídeos. E... Eu peço que você compartilhe nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal. E eu vou fazer o especial desse inscrito que eu pedi. Então eu peço que você deixe as merdas dessas perguntas aí que eu sempre peço desde o primeiro vídeo que aparecer nesse canal. Então... Muito obrigado. Peço que vocês deixem as perguntas aí. Eu tô enrolando muito aqui, então eu queria agradecer mais uma vez. Falou, galera. Vou salvar o jogo aqui. E aí, se falou, dá um tchau pro CJ. Uh! Falou, CJ. Uh! Vai, 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 vai. Falou, galera. Tchau. Nossa merda desse machucado na boca. Até a doida não quero mais jogar. Ficou machucado na boca. Falou. Ficou machucado na boca. Ficou machucado na boca. Ficou machucado na boca. Ficou machucado na boca.